A primeira-dama de Santana do Paraíso, Pâmela Ribeiro, destaca que a reunião no Palácio do Planalto foi promovida pela deputada Greice Elias, com a participação de ministros e do presidente da República, Jair Bolsonaro, para fortalecer o vínculo com os municípios e levar mais serviços, programas, projetos e fazer a diferença na política pública. Passando aqui para compartilhar com vocês que nesse momento eu estou no Palácio do Planalto, acabei de participar de uma reunião promovida pela deputada Greice Elias, com a presença de ministros, do presidente da República, para fortalecer esse vínculo com os municípios, levar mais serviços, programas, projetos e realmente fazer a política pública, fazer o serviço público chegar aos mais vulneráveis. Pâmela Ribeiro ainda esclarece que o objetivo do programa Pátria Voluntária é promover a participação das pessoas no trabalho voluntário, com ações destinadas a populações mais vulneráveis, como pessoas de baixa renda, com deficiência e moradores de rua. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, é a presidente do Conselho Gestor do projeto. Na inauguração do Pátria Voluntária, também foi lançado o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, com o intuito de premiar anualmente pessoas e entidades que realizem ações voluntárias de interesse social, bem como emitir um selo de reconhecimento às organizações da sociedade civil que incentivarem o programa voluntário. Quem quiser conhecer mais sobre o programa Pátria Voluntária, poderá acessar o site www.patriavoluntaria.org.pt-br. E juntamente com a equipe do prefeito Bruno Morato, nós vamos sim fazer uma gestão diferenciada, que com certeza ficará marcada na história de Santana do Paraíso. Repórter Leide Anne Soares.